Olá, o TV Campus Entrevista está no ar. Nos dias 17 e 18 de outubro, acontece o primeiro seminário de jovens pesquisadores em economia e desenvolvimento. Para falar sobre o evento, eu recebo no programa de hoje o professor Júlio Eduardo Roencol, coordenador do curso de ciências econômicas e acadêmica do curso Jéssica Matias Dines. Seja bem-vinda, Jéssica. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, professor. Bom, Jéssica, essa é a primeira vez que acontece o seminário. Qual é o objetivo e as expectativas para essa primeira edição? Bom, a ideia do seminário surgiu como uma forma de levar o nome do curso e da pós-graduação para as outras instituições. A ideia surgiu numa conversa entre uma colega e eu, no caso, as duas acadêmicas que participam da organização do evento. Entramos em contato com os professores e eles nos apoiaram nessa iniciativa. E a expectativa era trazer pessoas, alunos de outras instituições para apresentação de trabalhos e assistir as palestras que também vão ser ministradas durante o evento. A expectativa, a princípio, é de que virá um ônibus da Unipampa, que trará alunos de lá, que é a nossa maior delegação de fora da UFSM. A apresentação de trabalhos, que também vem pessoal de São Paulo, da Unipampa mesmo, Porto Alegre. Então, a expectativa é de que o evento tenha sucesso nesse primeiro ano. Claro que não atinge ainda um público tão grande, por ser um evento novo, mas que nas próximas edições a gente consiga alcançar um público maior. Já havia, há algum tempo, na turma da Géssica, um desejo de fazer um evento formatado pelo curso de Ciências Econômicas. Então, já havia essa conversa prévia com os professores. O que surgiu, a partir da oportunidade de ter um financiamento de uma bolsa do CCCH, foi... a ideia foi, então, de aproveitar essa ansiedade deles, ou esse desejo deles, e fazer uma integração entre graduação e pós-graduação. Então, o evento, na verdade, ele é aberto para alunos de graduação apresentarem trabalhos, para alunos de pós-graduação apresentarem trabalhos. E a comissão que está avaliando os trabalhos é composta por alunos do mestrado, com supervisão dos professores. Então, com isso, nós queremos fomentar a ligação entre os dois níveis, do graduação e mestrado, para que haja uma conversa, uma interação entre os estudantes. Como que foi realizada a escolha dessa seleção dos trabalhos apresentados? Bom, os trabalhos, eles foram enviados para um e-mail, que a gente divulgou. Foi direcionado por linhas, as linhas temáticas do evento, e direcionados aos alunos do mestrado, das suas respectivas linhas, porque as linhas temáticas, elas estão ligadas, vinculadas, às linhas temáticas do programa de pós-graduação. Então, eles realizaram a avaliação, os trabalhos selecionados já foram divulgados, e agora serão publicados em anais também, para ter um peso maior, divulgação dos trabalhos que foram aceitos. Como que, eu gostaria que o teu professor falasse um pouco mais sobre essas duas linhas de pesquisa, que é História e Dinâmica do Desenvolvimento e Sistemas Agroindustriais e Comércio Internacional. O senhor pode falar um pouco mais sobre essas duas linhas? Sim, a linha de Sistemas Agroindustriais e Comércio Naturais, ela é praticamente, digamos, natural, numa trajetória já bem antiga do curso de Ciências Econômicas, do Departamento de Ciências Econômicas. Vários professores trabalhavam com economia rural ou com agroindústria, fazendo medições de preços, quantidades demandadas por setores, setor de soja, vinícola, etc. Então, havia uma tradição já, e discutindo também efeito de câmbio sobre isso, abertura comercial sobre volumes produtivos. Então, há uma história já sedimentada de produção de monografias e artigos, diversos nessa linha que a gente chama Sistemas Agroindustriais e Comércio Internacional. A outra linha, História e Dinâmica do Desenvolvimento, bom, há uma, o tema desenvolvimento econômico, ele ressurgiu aí, já mais uma década, com muita força, nas Ciências Econômicas, há um certo questionamento a modelos mais tradicionais de análise, que a gente chama de, vamos dizer, arcabouço mais neoclássico. E dentro do curso também está surgindo, já dentro do departamento isso vinha crescendo, então não só se discute mais crescimento econômico, mas o desenvolvimento, quer dizer, os efeitos sobre renda, sobre condições de saúde, longevidade das pessoas, pobreza, também a própria transformação qualitativa, a maior oferta de produtos, e a transformação que isso gera na vida das pessoas, oferecendo maior leque de produtos para consumo, que ao fim e ao cabo é riqueza. Então, História e Desenvolvimento Econômico, na verdade, vai estar discutindo esse desenvolvimento no contexto histórico. E isso está ganhando força dentro do departamento, e já se manifestou como uma linha de investigação e do mestrado. Quais outras atividades ou eventos são desenvolvidos pelo Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento? Dentro do, além das disciplinas regulares, há uma, nesses dois anos que nós estamos operando, já há uma tradição de cada mês, mais ou menos, há um seminário, onde ou é um professor, um pesquisador, ou até um aluno, já, que trabalha dentro do programa, pode apresentar uma sua temática, como também são convidadas pessoas de fora. Então, pesquisadores que nós identificamos, quando nós vamos a evento, achamos interessantes os trabalhos deles, convidamos, estão começando a formar um leque de interlocutores, que vêm e apresentam, então, uma tarde, um seminário interno, nós divulgamos para alguns programas também, com um debate pequeno, num número restrito. Além disso, o departamento, e agora o curso, passou para ser vinculado ao curso de mestrado, de Economia e Desenvolvimento, nós temos a revista de Economia e Desenvolvimento, que já tem muitos anos, e está, aí, continua produzindo, estamos com um número crescente de submissões, a Jéssica, inclusive, participa da edição da revista, o que está dando uma maior visibilidade. Então, são essas atividades, assim, complementares, além das aulas, e, claro, tem todo o trabalho de pesquisa que está sendo feito. Voltando ao seminário, dei uma olhada na programação, percebi que tem bastante professores de outras universidades que vêm, como é que foi feito esse contato, como é que foi feita essa escolha desses nomes para vir até o seminário? Geralmente, a gente convida pessoas para palestrarem no nosso curso, nos nossos eventos, com base nos contatos que os professores têm, com outras instituições, outros professores. Então, basicamente, como a ideia, a gente primeiro contactou o professor Júlio, o professor Assolândio, o professor Paulo, eles já tinham contatos e logo, né, pensaram, vamos chamar esses que eles estarão dispostos a vir, e assim surgiu o convite para o Olímpio Barbante, que vem, que ele é vinculado ao programa de pós-graduação em relações internacionais da PUC de Minas Gerais, a Ana Monteiro, da Unipampa, que trabalha nessa linha de desenvolvimento, o Marcelo Passos, que trabalha na UFPEL, mestrado em organizações e mercados, e o Silvio Cário, que é ligado ao mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai falar sobre industrialização. Então, basicamente, são contatos estabelecidos pelos próprios professores que nos levam até esses nomes, que foram parte do evento. Bom, a organização do evento não é apenas do programa de pós-graduação, né? O curso de Economia também participa dessa organização. Como é que foi isso? Exatamente, né? Essa ideia de integração entre os dois cursos. Então, nós conversamos na montagem do projeto, desde o início já pensamos em fazer essa integração. Então, na verdade, os dois cursos se uniram, né? Trocando ideias de como formatar o evento e também participaram aí de todo o rateio de custos, dos convites, certo? Justamente, então, colocando em prática aquilo que eu falei anteriormente, de tentar uma aproximação efetiva entre os dois níveis de ensino. Sobre as informações mais básicas do evento, qual que é o público-alvo desse seminário? Basicamente, são alunos da graduação e da pós-graduação. A princípio, seriam somente graduação, mas como houve uma demanda, assim, do pessoal de pós-graduação de outras instituições, acabou se abrindo espaço para eles também, tanto é que tem trabalhos aprovados do pessoal que é da pós-graduação. Alunos de outros cursos de graduação também podem ir? Também, inclusive. Temos trabalhos aprovados do pessoal de administração aqui do UFSM também. Então, não ficou somente vinculado ao curso da economia. Essa temática do desenvolvimento, por exemplo, ela perpassa várias disciplinas, não é restrita a economia, certo? Então, nesse sentido, ele está aberto para alunos das relações internacionais, administração, enfim, outros campos, que possam discutir desenvolvimento, dialogando com a ideia de desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento tem interfaces com várias outras disciplinas. O evento acontece aqui no Espaço Multiuso da UFSM, né? Isso, ao lado da reitoria, reforçando o convite nos dias 17 e 18. A abertura oficial do evento será às 9 horas da manhã. Logo após terá a primeira palestra com o professor Olímpio Barbante. À tarde, segue a programação com uma nova palestra com o professor Marcelo. E, na sequência, a apresentação dos trabalhos selecionados da linha temática 1, História e Dinâmica do Desenvolvimento. No dia seguinte, continua a programação, começando às 10 horas da manhã com palestra, com a professora Ana Monteiro, à tarde, professor Silvio, e a apresentação dos trabalhos da linha 2, que é Sistemas Agroindustriais e Comércio Internacional. Bom, Jéssica, gostaria de agradecer a tua presença no TV Campus Entrevista e desejar um bom evento para ti. Muito obrigada. Da mesma forma, professor Júlio, obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. O TV Campus Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação ou no canal da TV Campus no YouTube. Até mais! Legenda Adriana Zanotto